Câmara dos Deputados mantém cobrança do despacho de bagagens em voos nacionais. Desde 2016, a Agência Nacional de Aviação Civil permite que as companhias aéreas cobrem o valor pelo despacho de malas. Olha, por mais antipática que possa parecer essa decisão política, o fato é que, do ponto de vista prático e econômico, a decisão de permitir que as empresas aéreas cobrem pela passagem afeta diretamente a quantia que aquele que viaja de avião paga. E também permite que novas empresas que entrem no mercado de aviação brasileira tenham mais um incentivo para investir aqui no Brasil. Não há nada de graça, todos pagamos por aquilo que contratamos. No caso da regra anterior, que a gente supostamente não pagava pela bagagem, isso é uma balela. A gente pagava, só que o preço estava embutido no preço final da passagem. O que essa regra agora vai permitir é que o preço da passagem esteja desvinculado do preço da bagagem. A gente vai saber exatamente quanto paga por ela e se houver qualquer variação no preço final da passagem, não será em razão do preço da bagagem. Isso incentiva investimentos de empresas, especialmente aquelas empresas low cost, que cobram menos pelas passagens aéreas, empresas estrangeiras que querem e que já estão começando a investir no Brasil.